Para me dar a colocar a questão é porque é público, e é verdade, é público. Temos estado em negociações com alguns representantes de algumas superfícies comerciais e faz sentido que haja algo naquele lado da cidade, porque quase todas se concentram junto da Maria de Lourdes Mel e Castro ou nas mediações, e portanto faz sentido também uma superfície daquele lado. E portanto eles sabem desde o início que estão lá naquele centro, aquilo que eu lhe expliquei a si é aquilo que é explicado aos investidores, percebendo eles também que não é uma coisa para seis meses, um ano, portanto é uma coisa que demora algum tempo, e que terão sempre ali junto um centro de acolhimento temporário, seja, pode ser utilizado por qualquer pessoa que reúna condições para isso, e portanto isso não tem viabilizado o investimento de maneira nenhuma. E o destacamento da GNR? Está no pacote. Isso quer dizer? Está no pacote. Mas em termos desse investimento, já há fumo quase branco ou não? Há fumo quase branco. Pronto, então deixe-me aqui abrir um bocadinho a ponta do véu. Eu queria fazer aqui a ligação também com a Avenida Maria Lutonal e Castro, só para separar aqui estes investimentos, até porque segundo aquilo que julgamos saber, e já agora é uma questão juntar à outra, o Retail Parque é uma ideia que poderá avançar, sendo que será o grupo Auchan que lhe está associado. Certo, é um dos possíveis. Fazer atenção, o grupo Auchan que está associado ao Retail Parque, nós temos outros concorrentes, digamos, em cima da mesa, outro grupo em cima da mesa que também pretende fazer um Retail Parque. O que pode estar aqui a diferenciar é, enquanto que uns querem fazer apenas o Retail Parque, outros querem o Retail Parque e a unidade na zona onde nós estamos a falar. Apesar do investimento e as instalações onde está a GNR, são da autarquia, e todos os anos nós temos feito investimentos naquele edifício. Mas o que é certo é que não é um edifício moderno, não é um edifício que foi adaptado às necessidades da GNR. E, portanto, o que poderá estar em cima da mesa é associado a este investimento a construção de um novo quartel para a GNR. E, portanto, a própria GNR tem estado a ser envolvida nestas negociações, porque há cadernos de encargos próprios para um destacamento da dimensão de tomar. E, portanto, é isso que estamos a ver, quanto é que custa, ou, portanto, aquilo que nós desejaríamos. Se me perguntam, o que é que desejaria? Eu, do ponto de vista do Presidente de Câmara, aquilo que eu gostaria era de não gastar dinheiro público e trazer investimento. Ou seja, ter alguém que construísse um quartel da GNR e que fizesse o maior número possível de investimento em tomar. E, portanto, é nesse cenário, em relação a esta questão, que estamos a trabalhar nestes dois cenários. Os potenciais investidores estão dispostos a... Certo, certo. Muito bem. Temos estado aqui a falar em comércio e serviço, e, efetivamente, a Avenida Maria Louros e Melo e Castro têm sido um exemplo da chegada de novos investimentos. No que diz respeito à indústria propriamente dita, ou outros investimentos, está algo projetado para os próximos tempos? Ora bem, sem poder. Portanto, há uma que já foi apresentada publicamente, que é os investimentos associados à fábrica do prato. O que também é importante para nós, porque vem, deixamos, permita uma expressão, de ter mais um mono no nosso território. Esse também é importante. Estamos neste momento com uma... também a negociar, e aqui já na área da indústria, é uma indústria de capital holandês, que pretende investir em tomar, e aquilo que está em cima da mesa, e, portanto, estamos aqui a identificar locais, porque na zona industrial, a dimensão que a empresa pretende, nós não temos lotes, aliás, temos um lote, mas está com um processo em tribunal, e, portanto, não podemos... não posso dizer à empresa que ele está disponível, e, portanto, a empresa tem estado a trabalhar com os nossos serviços, a identificar outros locais fora da zona industrial, mas que estejam, que cumpram as regras do plano diretor municipal, para se poderem instalar. Portanto, é na área da indústria, indústria não poluente, e que se perspectiva a criação de 200 postos de trabalho. Estamos ainda a trabalhar numa fase muito... estamos a trabalhar com eles há cerca de um mês e meio, dois meses, e, portanto, vamos ver como é que evoluiu. O segredo será um outro negócio. Exatamente, esperemos que deixes de ser segredo e passe a ser, é sinal que conseguimos...